A CIDADE NO BRASIL 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 Brava, Andrei! Băi, băi, Mifule, dă mai repede acolo, băi! Așa este, n-are voie să ține din geamorul. Lasă, pleacă de acolo, pleacă de acolo! Major! Hai, ajut-l, ajut-l, hai, ajut-l că dă-s lungă aici! Stai bă lat, stai bă lat! Hai de! Estran, 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 estran! Estran, 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 estran! Estran, 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 estran! 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 Estran, estran! Estran, estran, estran! Estran, estran, estran! Estran, estran, estran! Estran, estran! Estran, estran, estran! Estran, estran! A CIDADE NO BRASIL Gabi! Se amá à gente o chefe da bridgeou! Por que você tem um! Por que você tem um? O que você tem um? Bom, eu também não vou deslizá-la! Mãe! Mãe que você tem um! Vai operar! O que é o que é o que é? Para que apão o nosso uísque... A gente apolo! Vem! Vai, pão! Vai, pão! Vai dar de droga! Vai dar de droga, pão! Vai mario! Compar por aqui! Vai corru, vai corru, vai corru! Vai corru, vai corru! Vai corru, vai corru! Vai corru! É aí, caiu corru! Pazca! E aí, e aí, e aí! Abre isso! Abre! Abre oqueane! A CIDADE NO BRASIL 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 Viva! Vale, vamos lá! Viva! Ok! Vai dar um o squaredo e aí! Vai virar aqui a cara! Vai virar! Viva! Vamos! 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 E aí, corte o escurso, bai! Esti de acolo, esti de acolo! Du-te, du-te! E aí, corte o escurso! Uită-l, mă! Lasă, duci, bai, ai renunțat! Hai, gata, joacă, uite-l, joacă, ei mințe acolo și-i lanși de tapul lor! Băi, Mario, bai, insist-o de acestu, bă! Nu-te-a fost, mă, că tu are glas, m-ați-l sprit! Abă, bă, bă! Băi, bă! Băi, bă! Băi, bă! Andrei! Bine bai! Dui! Hai! Hai! Bine! 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 O que é isso? Trebat! 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 hee! Trebat! chee de sua vida! E-entora até Ali F?! Jazmai! Jazmai! Bom dai! Mano se tenta em direta De lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOI 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 Tchau, bye-bye.